Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô muito feliz porque chegou essa caixa aqui. Na verdade, já faz tempo que chegou essa caixa aqui em casa que é o meu kit youtuber, que foi o Rafael que comprou pra mim. Então, eu vou mostrar pra vocês eu vou fazer um unboxing, é um unboxing que fala, né amor? Acho que é um unboxing que fala de tudo que veio dentro dessa caixinha aqui. E se vocês quiserem ir testando, que é óbvio que eu vou fazer, claro. Testando todas as coisas que veio aqui e tal. Esse daqui, gente, foi tipo o mais baratinho de todos que tinha lá. Paguei eu acho que nem 100 reais, gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá. Eu comprei ele pelo Mercado Livre. Aí quem pegou, quem assinou no caso daí foi meu pai aqui, ó. Nem sei se vai mostrar. Ele que assinou pra mim na hora de pegar a caixa daí ele falou, Sabrina, chegou uma caixa pra você aí. Aí como eu tinha comprado outras coisinhas também eu falei, ah, né? Porque demorou pra caramba, gente. Porque isso daqui chegou, lembra quando aconteceu aquelas coisas lá dos caminhoneiros, não sei o que, da gasolina aumentou? Ações sobre o protesto de caminhoneiros nas estradas contra os aumentos no preço do óleo diesel. Então, eu comprei naquela época, gente. E agora sim pra cá, pra esses dias que acabou chegando. Faz, eu acho que mais ou menos um mês que chegou. Em muitas coisas aqui, eu nem mexi ainda pra gravar pra vocês mesmo. Outras coisas, é óbvio, né? Que eu já dei uma mexidinha, abri e tal. Mas eu deixei as maioria das coisas fechadinhas aqui pra vocês, pra estar mostrando pra vocês em vídeo. Mas então é isso, gente. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo. Eu falo sobre o assunto maternidade e outros vários assuntos. E é isso. E já deixa meu like aí também, pra ajudar na divulgação do canal. E é isso, gente. Então vamos pro vídeo, que eu vou mostrar tudo pra vocês. O que tem dentro dessa caixinha aqui, que chegou pra mim. Ah, e lembrando que, nossa, isso daqui vai me ajudar muito no canal. Porque quem não sabe, é o kit youtuber pra celular, né? Eu gravo com o meu celular. E vai ser uma mão na roda pra mim. Então, vamos pro vídeo. Então, gente, pra começar, veio um pau de selfie. O negocinho de dentro aqui, eu tirei, gente, porque eu já usei ele. Mas eu vou mostrar, né? Pra não ficar sem... Vem o bastão de selfie, aí vem aquele negocinho que você apoia o celular aqui, sabe? Roda assim, e coloca o celular e tira a foto, ó. Ele aumenta aqui. Nossa, ele fica, tipo, muito grande, ó. Nem dá pra mostrar pra vocês. Vou passar assim, ó, pra vocês verem. Ó. Ai, o trem passando. Ai, que raiva. Ó. Aí, o bastão de selfie. Ai, bendito trem. Aí, vem o negocinho que eu acho que você tem que baixar o aplicativo no celular, sabe? Pra poder tirar a foto. Que é o... Pra sintonizar a foto com coisa como na hora que você quiser tirar, né? Que mostra aqui, ó. Mostra certinho aqui como que faz, ó. Essa... Como é que é que diz? O botãozinho de... Ó, essa coisinha aqui. Aí, vem esse negocinho aqui, que não tá aqui na hora. E isso. Vem assim. Ó, e daí tá falando aqui, ó. Como é que faz. Daí, baixa as coisinhas no celular. Pra Android e pra iPhone. Tem o pra tablet, pra iPad. Viu, gente? Então, vem o bastão de selfie. Aí. O pó de selfie. Hum, legal. Ó, ó, ó. Isso daqui vai ser uma roda. Ele fica maior. Mas isso daí a gente vai fazer num outro vídeo, que é pra ver se... Testou no tudo. Ele abre tudo, acho que, esses três aqui. Então, isso vai ficar com o próximo vídeo. Então, vem o pó de selfie. O tripé. Esse negocinho aqui. Deixa eu mudar aqui a minha paragrafa. Vamos ver que mais que veio. A bolsinha do tripé. Esse daqui também, uma mão na roda. É um microfone de lapela. Ó. Vamos abrir. Segura aqui, amor, pra mim abrir. De novo. Vamos ver. Vamos abrir aqui. Ele vem aquelas entradas pra colocar no celular, assim, sabe, gente? Tá gravando, amor? Certinho? Não. Pra colocar no celular, porque o celular não tem pra entrada de áudio. E aí, tem entrada pra fone de áudio também. Aí, vamos ver aqui. Tem o microfone. Tá focando. Tá focando. Tá focando. Vamos ver. Quero fazer um vídeo desse daqui testando também. Ó. Vem três. Vem um aqui com a tampinha. Vamos tirar pra ver. Ó. Ó, não. É? É. Tá com a tampinha. Depois tem que tirar. Ó, já tá aqui. Sei lá. Depois eu vejo isso. Uma lente. Aí, as outras duas. Não. É? Acho que é. Ó. As lentes. Tem um gocinho pra pôr que isso aqui vai ser bem útil. Pra não riscar elas, né? E o que mais que veio? Aqueles ledzinhos que é pra colocar no clube do celular. Vamos ver esse daqui. Esse daqui também é bom. Ó, como é forte. Vamos ver. Ó. Clareia bem mais, ó. Sim. E clareando. Ele tem três potências. Essa. Não. Essa. Aí, aqui do lado. Ah, tá. Ó. A mais baixa, eu acho. Essa aqui é mais forte. Aí, a média. E a mais baixa. De cegar. É bem forte mesmo. E daí, vem um carregadorzinho também. Mas não tá aqui porque eu tirei daí. Que esse daqui, ó. Ele carrega também. Não é de carregar no celular, não, gente. Cadê? Onde que tá? Aqui, ó. O negocinho aqui, ó. Pra você carregar. Não tá focando. Aí. Quase focou. Só você cortar de boa. Aí. Focou, ó. Rola aí de zinho. Nossa, desfoca muito, né? Não. Apareceu mais um dia pra ver. Deixa. E isso é o que veio no meu kit youtuber. Que vai ser, tipo, muito. Ui. Vai ser uma mão na roda aqui pro canal, gente. Então, vai ter vídeo testando tudinho isso daqui. E vai ter vídeo da minha casa nova também, né? Que eu não vou dar spoiler agora. Ou se, não sei se o vídeo já saiu de tour pra uma casa. Antes desse vídeo. Mas é isso, gente. Ah, uma coisinha pra falar pra vocês. O Anthony não apareceu nesse vídeo. Porque, como eu disse, era só mostrando as coisinhas e tal. Porque muita gente vai sentir falta dele, né? Que ele sempre aparece nos vídeos. Mas hoje ele tá dormindo e tal. Então, eu vou deixar ele lá quietinho, gente. Mas no próximo vídeo eu prometo que ele vai aparecer. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, vai ajudar muito no canal. Vai, tipo, dar uma melhor qualidade pros vídeos. Agora eu tenho um tripé. Vai tá dando pra gravar. Como vocês sabiam, eu gravava lá com aquele coisinho que tá aqui, ó. Pera aí. Com um desse daqui. Eu só tinha um desse daqui. Que, tipo, podia me ajudar nas coisas pra gravar. Mas agora eu tenho esse daqui. Tenho um tripé. Tenho um flash um pouquinho melhor. Que vai tá me ajudando muito, né? Na divulgação. Na divulgação. Na melhoria do canal, né? Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri